E aí galera, o meu nome é E aí, bem-vindos a mais um vídeo de Shovel Knight Eu estava sumido, eu dei aí uma semana de descanso para resolver algumas coisas minhas Mas eu estou de volta, estou de volta a toda aqui, mano Eu vou voltar com Shovel Knight aqui, que segunda-feira sempre tem Shovel Knight E de quinta também Então vamos continuar aqui na cidade perdida com o Cavaleiro Toupeira, né galera A gente está aqui num lugar cheio de lava e tal Mas eu queria falar uma coisa antes para vocês, galera Eu não sei se é para ir para baixo ou é para vir para cá, hein galera Bom, aqui acho que é meio que um segredo Bom, se é um segredo, a gente vai vir para aqui, não tem problema O que acontece, galera? Esse jogo aqui no mapa dele, você seleciona fases onde a gente estava agora há pouco Ele é um mapa cheio de personagem, tipo, andando pelo mapa E eles são, tipo, boss, galera E eles são muito difíceis Eu não consigo matar esse cara aqui, galera Batendo nele Bom, a gente tem que ir para cá, eu acho Então vamos para aqui Esse foguinho aqui eu não consigo bater nele por cima, galera Ele é mesmo que essa slime aqui, mas... Beleza Bom, tem um cavaleiro muito louco aqui A gente só pode bater nele por trás, é isso? É, mais um dano só já está bom Bom, vamos lá A gente tem que lembrar que... Putz, isso aqui não cai, mano Lembrar que esse jogo aqui é traiçoeiro, hein, galera Ah, tinha coisa lá em cima, galera Será que eu consigo voltar, mano? Ah, que saco, hein, mano Vamos ver se eu consigo voltar, galera Não dá, mano Não dá, velho Que saco Eu perdi um negócio lá em cima Aí eu pego depois, galera Pra vocês verem ali em cima Tem um negócio na parede, ó E eu estou ficando sem vida já Ah, uma coisa que eu esqueci de falar Se você não viu o último episódio Você não vai saber por que Estou com essa roupa E essa roupa é o seguinte, galera Tinha várias roupas lá A mais cara é useless Ela não serve pra nada Ih, meu Deus do céu O que que é isso, velho? Mano, olha esse bizorro muito louco Mas eu estou com a roupa preta Porque, galera Eu... Como é que eu posso dizer? Quando eu estou mudando Geralmente eu não consigo... Ai, caramba Ai, meu Deus 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 Perdi tudo, perdi Nossa Senhora, velho Nossa Senhora Nossa, eu tenho que voltar lá Do começo Bom, galera Voltei pro bizorrão aqui Mas então Ah... Essa roupa aqui Quando eu tomo dano Eu continuo Permaneço No mesmo lugar É que eu não vou mostrar pra vocês Senão eu perco isso aqui, ó, galera Isso aqui é uma coisa muito boa O que eu comprei É uma arma Que enquanto eu tiver vida full Eu consigo Vamos tentar Vamos ver aqui por baixo mesmo Eu não sei o que tem lá em cima Mas Vocês entenderam, né Não quero ficar me arriscando, não Tem só alguns golds lá Ó, aqui, galera Tem um bagulho, ó Ah, beleza O bicho ficou ali Eu achei que o bicho ia embora Mas se o bicho fosse embora Eu estava ferrado, né Mas beleza A gente conseguiu aqui o negócio Eu não preciso usar a pá Ó, aqui tem coisa aqui também, galera Ah, meu Deus Céu Ó, eu consigo bater assim, galera Então eu vou apelar, mano Enquanto eu tiver vida, galera Eu consigo matar os inimigos assim Eu não vou nem arriscar nessa ponte Mal em alguma coisa Ah, vamos usar esse daqui De fogo mesmo Então quando eu tomo dano Com essa armadura aqui Meu Deus, uma toupeira Ah Eu fico no lugar Em vez de tomar um dano Pra trás, galera Tinha outras armaduras lá Tipo, armadura que usa da vida Pra Outras coisas e tal Mas eu decidi não pegar ela Porque Não gosto de ficar sem vida Mas é uma... Ai, ó Perdi, ó Agora eu não consigo mais bater, ó Galera, tá vendo Não consigo mais ter aquele poderzinho Na verdade, né Esse cara é tenso Esse cara é tenso Que eu tô ligado Cai lá no chão Ih, perdi um monte de gold Vamos cavucar aqui Mano, esse jogo aqui é muito bom, velho Porque ele é muito mega Nossa, o jogo explode tudo, velho Como é que fogo cai no fogo Perde as coisas, velho Eu não sei, mas beleza Ai, não podia ter feito isso, galera Tinha coisa lá em cima, mano Vamos fazer o seguinte Vamos dar um back nessa tela aqui E ver se volta Puta, não volta, galera Putz, perdi o negócio, velho Vamos fazer o seguinte Eu vou morrer aqui, galera Que eu tô com coisa ali E eu consigo pegar os negócios de volta É, eu acho que é uma maneira boa aí, né Fazer uma parada Nossa, o bicho pula, velho O que acontece? Eu não posso bater aqui Porque tudo explode Mas aqui tem uma passagem secreta, ó Provavelmente vai ter alguma parte Alguma coisa de De música, né Aqui vai ter que ser certinho, hein Nossa senhora, que medo Puta, deve ter mais peixe aqui Puta, que pariu Vai ser foda isso aqui, hein, galera Vai, 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 vai Nossa senhora Senhora, meu Deus do céu É, conseguimos uma música aqui Do jogo Provavelmente é essa música dessa fase Ih, a gente vai ter que ir lá por cima Vai Meu Deus Não, galera Eu falhei miseravelmente Eu vou ter que voltar lá Rapidão Bom, galera Consegui pegar aqui as coisas Já estou voltando pro normal Ai, meu Deus Quase caí, maluco Eu tô bem louco aqui Vamos embora aqui, galera Vamos passar aqui rápido Bom, o cara não vem comigo Para, para, para 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 Como é que eu volto ao normal, velho Nossa Aí eu fiquei muito bravo, velho Como é que eu volto ao normal ali, mano Vamos ficar aqui atrás da vidão Ai, cacete, velho Bom, aqui é comida Só De boa O cara fugiu Como é que eu volto ao normal Eu vou bater aqui e vim pra cá Beleza Ok Vamos fazer o seguinte Vamos ver se tem coisa aqui Não, não tem A gente tem que bater aqui E sair correndo Vamos esquecer aquilo lá, hein, galera Porque eu já recuperei ali em cima, acho Sei lá Mas beleza Vamos embora Vamos continuar aqui Porque a gente já tá forte já também, galera Vamos ver aqui como é que funciona, hein, galera Eu vou ter que bater nesse aqui Nesse de baixo eu não posso bater de jeito nenhum, velho Ah Batei nisso, beleza Ah, esse jogo aqui, galera Ah, tem uma coisa aqui Ah Olha, tem um baú azul aqui Eu acho que esse daqui é uma das magias que a gente pega pra Speed Ramp Vamos ver se eu tenho dinheiro pra isso, né Tenho Dust Knuckles Vamos pegar Vamos ver o que ele faz Ah, ele bate Deve dar um dano maior Não sei Vamos continuar aqui Sem argumentar Depois a gente testa Bom Esse jogo aqui, galera Ele me dá um certo teor Teor E de um pouco de rage Tá ligado Eu não sei se esse jogo Ah, por que esse... Caraca, eu vou precisar de algum bicho pra cá, mano Tá, eu vou tentar fazer uma parada Ah, tem uma topeira que eu podia ter usado Deixa eu tentar usar algum item Algum bagulho Que possa me jogar ali Peraí, vamos lá Peraí, vamos de novo É, eu tenho que fazer bater aqui por trás Meu Deus do céu É muito difícil É, galera Eu acho que vou ficar sem o que tem ali, mano Eu perdi tudo E eu não consegui ir pra lá, mano Ah, e se eu... Ah, peraí Deixa eu ver Quanto que custa? Puta, é quatro? Acho que dá Não quebra Não Bom, galera Eu vou ficar sem mesmo Não vai ter jeito Ah, será que é o negócio que eu comprei? Acabou o meu bagulho Eu não sei nem se eu consigo voltar, velho E agora? Ah, eu consigo voltar Se eu for por aqui e por cima E eu tô sem magia nenhuma, mano Nossa senhora Nossa, eu não acredito, velho Alguma coisa essa mãozinha faz, galera Ah, eu acho que... Ah, eu precisava de... Puta, velho Eu não acredito nisso, galera Eu vou fazer o seguinte Como eu salvei aqui Eu vou me matar aqui Bom, eu matei aqui, galera Pra eu poder voltar lá Pra ter magia inteira, mano E como eu tô sem muito gold mesmo Acho que não tem problema E a gente vai testar aqui, galera Ó A gente usa ela E ela continua indo pra frente Tá vendo? Caraca, hein, galera Aí sim, hein? Gostei desse bagulho, mano Beleza Vou ficar com ele bastante Assim, porque Ele serve pra inimigos também, ó Ai, meu Deus Só que Se eu não matar numa só Não adianta, né? Vou matar a topeira aqui Vamos pegar um pouco de kill de mana Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Não, ó Agora a gente vai, ó Blau, 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 blau Essa é uma magia muito boa Porque precisa ir Talvez em algum lugar Que... Mais pra frente também Pra pegar algum segredo Alguma coisa do tipo, né? Uma coisa que eu queria saber, mano Ah, é se eu bater ele Volta ao normal Bom, como Eu tava sem grana Eu morri aqui Eu tô até com mais grana do que Que antes, né? O que é isso? Puta que pariu Eu tenho que deixar o bagulho Pra eu pular Ah, é Dá uma gosminha pra eu matar Tá Deixa eu só Deixa eu só ver se eu Consigo bater ali Ah, consigo bater ali Ah, entendi Isso aqui tá meio fossilizada Não parece? Fossilizada Parece Olha que legal, galera A gente pode vir aqui, ó Ah, tem um negócio Pra voltar ali Ele volta Ó, galera Tem que prestar atenção Que o negócio volta Ficar Lava, né? E ele Não dá dano Tá, eu achei que ia acontecer Alguma coisa Mas não aconteceu Ó, vamos bater aqui O que eu tenho que fazer? Bater Ali Beleza Vamo, 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 vamo Esquece aquele ali, mano Meu Deus Meu Deus Ah, não Não acredito Ai, meu Deus Nossa Senhora, galera Tô voltando lá Mas quase morri aqui Porque o bagulho Não foi o lugar certo Ai, tem que esperar A plataforma ali Tô fazendo muito Desengonçado aqui, mano Aí, agora vai Beleza Peguei tudo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu não posso morrer de novo Nossa Senhora Meu Deus do céu Beleza Deu certo Como é que eu faço aqui, hein? Posso vir aqui E voltar Mano Mesmo se eu puder voltar Mesmo se eu puder ali em cima Eu não vou, velho Pronto, galera Aprendi Agora eu não Vou mais Enferrar, né? Bom Eu vou ser muito apelão Com esse tipo de coisa assim, galera Porque esse jogo é difícil Eu não tô afim de Ficar falhando Múltiplas vezes, né? Ai, meu Deus Agora esse cara Eu vou ter que bater Ninguém aqui, mano O que é que eu faço aqui? Nossa E esse Eita, porra Vamos ver onde fica Que bom A gente podia passar Nele assim, ó Quer ver? Vamos ver se a gente consegue Ih, matei Matei Bom Perdi o negócio lá Mas tem uma passagem aqui Eu te vi Eu te vi, ó Aqui é aquele negócio lá, hein, galera Se eu não tivesse comprado Você não conseguiria passar aqui Tem muito gold aqui, hein? Muito gold Beleza Gastamos aqui um pouquinho Mas não tem problema Vamos salvar, galera Nossa E essa fase tá grande, hein? Essa fase eu tô gravando Faz muito tempo já, mano Vamos pisar no bizorrão aqui E Plum Esse bizorrão aí É meio nojentão, hein, galera Meio nojentão Vamos ver se a gente consegue Ficar de boa aqui Beleza Bora Ah, meu Deus Esses bichos estão voltando Puta Puta Ih O que eu faço aqui? Nossa Perdi tudo, mano Nossa Falei miseramente Nossa, galera Esse daqui, ó É o que me dá mais grana Mas eu não posso usar ele Que Não rola Não posso voltar muito Atrás disso aqui, não Vamos lá Tentar de novo isso aqui Quebrar logo Essa porra aqui Vai matar os bichos rápido Mesmo assim Tá difícil Ali embaixo Não vai ter como pegar Os negócios, né? Então O que eu vou fazer? Pegar aqui, ó Beleza Meu Deus Ele vai cair, velho Nossa senhora, galera Consegui Passei no bagulho Ó Aqui tem alguma coisa, hein Ah, eu sabia Ah, é boss, velho É boss, galera Tô no último É porque é boss Então vamos enfrentar O boss desse mundo Que seja o que Deus quiser Vamos ver se Essa arma aqui Ela é boa Contra ele Você está Fora do seu Lugar Espelunca Você está perdido? É Mole é um termo Engraçado Pra ser um Inimigo dele Porque Como o cara usa uma pá O cara também cava buracos Essas ruínas É Pertencem aos anos Às eras Cavaleiro Cavaleiro Tompeira Agora elas são minhas E mais importante Esse é o seu Mecanismo De cavar Estou impressionado Que você veio Dez É Como é que chama? Pés pra baixo Que é a unidade De medida deles Com essa Ferramenta Enferrujada Eu vou te Desculpa Eu vou te Meu Deus do céu Vamos usar O que a gente ganhou Aqui galera Será que é uma boa? Beleza Nossa Eu poderia ter batido nele Várias vezes E agora? Ai meu Deus do céu Que isso velho Meu Deus Esse bicho é tenso Vai vir aqui Agora a gente bate nele Tá Vamos pensar aqui Como que a gente vai fazer Pra bater nele Meu Deus do céu Você é chatão mesmo Você é chatão mesmo Vai lá na mula dele É lá na direita É lá na direita Meu Deus Eu tô perdendo muito dano Tem muito fogo aqui Cara Meu Deus Eu vou morrer E eu não dei nada De dano nele Nossa galera Eu morri Muito bizarro Aqui Eu perdi só Um negócio Só Que estranho E aí E aí Eu tô perdendo E aí Eu tô perdendo E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Nossa, consegui! Nossa, galera, consegui, eu não acredito, velho. Eu quase morri. Olha as topeiras levando ele embora. Olha a minha vida, galera. Eu lembrei que esse negócio custava 4 em vez de 8. Eu achei que custava 8, mano, o meu tiro. E aí eu vi que eu tinha mais um sobrando. E testei a sorte. Bom, vamos lá, que aqui a gente consegue pegar bastante gold, né, galera? Não, não conseguimos, que ele não sonhou. Não é sempre que ele sonha. Bom, galera, a gente conseguiu aqui ganhar do cavaleiro, né? Ele abriu mais um lugar aqui ali embaixo, mas não sei se vocês viram, que não era acessível ainda. Agora falta só o cavaleiro da água ali, que eu não sei qual é o nome dele. Vamos lá dar uma olhada. Que é o tesouro. O cavaleiro do tesouro. E aí a gente continua, né? E tem mais essa parte aqui, que é o Knuckles' Quarry, que provavelmente a gente precisava daquele item de Knuckles, né? Que é aquele negócio que a gente tinha, né? Então muito obrigado a vocês terem assistido. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E deixa aí seu joinha, caso você tenha gostado do vídeo, ok? Muito obrigado, então. E fui! Tchau, tchau, tchau.